Fala aí nação azul de boa Daniel Angelinho aqui bora tentar falar um pouquinho sobre o nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues e também sobre o nosso técnico Enderson Moreira até aqui o Sérgio Santos Rodrigues vem fazendo um bom trabalho no contexto geral para você eu queria saber a sua opinião sobre isso e vou dar a minha aqui agora acho que na parte administrativa ele vem fazendo se um belo trabalho frente ao Cruzeiro vem negociando muitas dívidas aí junto aos credores do Cruzeiro tratando a coisa como tem que ser tratada vem sanando dívidas também obviamente que muitas com a ajuda do Pedrinho BH mas fato é que elas vêm sendo pagas vem também tentando manter a transparência com a torcida do Cruzeiro deixando a gente a par de tudo que acontece no clube ou pelo menos quase tudo então isso eu acho uma coisa muito importante que a gente não teve nos anos passados mas no que diz respeito a parte desportiva ao futebol do Cruzeiro eu acho que ele vem deixando um pouquinho a desejar ainda primeiro por algumas contratações erradas que mesmo indicadas pelo Enderson Moreira ele e o diretor de futebol do Cruzeiro tinham que ter melhor avaliado as situações como por exemplo os laterais esquerdos Giovanna e João Lucas que nada agregaram ao Cruzeiro que fizeram apenas a torcida passar raiva renovação com por exemplo Ariel Cabral que ficou dois meses ausente do clube tentando arrumar um novo clube para jogar e não conseguiu e quando voltou para o Cruzeiro depois de cinco partidas teve seu contrato prorrogado e agora com o retorno do Henrique que foi para o Fluminense não se deu bem lá comeu banco para os meninos da base do Fluminense e voltou para cá com o rabinho entre as pernas e logo já foi capitão já foi titular então acho que no que se diz respeito a esses quatro nomes aí a coisa não foi bem gerida mas alguns pontos positivos também tem que ser ressaltado como por exemplo a contratação do Raul Cáceres que resolveu pelo menos temporariamente nosso problema na lateral direita em alguns jogos aí ele foi inclusive o melhor do Cruzeiro em campo dando assistências fazendo gol e o Ayrton vem se mostrando outro acerto aí veio sem cursos para o Cruzeiro vencendo a nossa válvula de escape ali pela ponta direita mostrando muita personalidade muita velocidade fazia tempo que eu não vi um cara tão rápido assim no Cruzeiro e parece ter sido uma boa aquisição só que o que mais pegou para mim até aqui foi após a derrota contra o Brasil de Pelotas ele não ter se manifestado e eu não tô nem falado de ter mandado o Enderson embora não porque eu mesmo não sei se isso é certo ou errado estava toda torcida esperando uma resposta toda imprensa também todo mundo tentando descobrir o que ia acontecer e apenas no dia seguinte ele postou um tweet dizendo que ia manter o Enderson Moreira como eu disse que eu fiquei chateado pelo menos não foi dele ter feito a manutenção do Enderson Moreira no cargo e sim a falta de de parecer para torcida mas pelo menos ele vem se mostrando um cara convicto aí de personalidade isso é um ponto positivo na minha opinião ele acredita no trabalho do Enderson Moreira e vem bancando técnico até aqui por mais resultados não estejam vindo ele vem falando que acredita no trabalho do Enderson Moreira mas então paciência cada um com seu ponto de vista só que ele tem que tomar cuidado porque às vezes por mais convicto que nós estejamos a gente pode sim tá errado mas esse caso do Enderson Moreira por exemplo é muito complicado eu até agora não sei se é uma boa demití-lo ou não porque se a gente olha para o mercado a gente não vê nomes que nos inspiram grande confiança em retomar a autoestima do Cruzeiro dentro de campo só que em caso de permanência do Enderson Moreira a gente fica vendo que ele não vai ser capaz de fazer grandes mudanças nesse Cruzeiro e a gente precisa sim de algumas mudanças pontuais no time titular para que talvez o futebol retorne na lateral esquerda ele parece sim está disposto a dar uma sequência para o Matheus Pereira que fez uma partida boa até contra o Brasil de Pelotas então ele deve ser mantido para jogar contra o CRB segunda-feira também porém restam algumas outras opções dentro de campo ali que já deveriam ter sido tiradas como por exemplo Léo como por exemplo Henrique e também até mesmo Marcelo Moreira que vem sendo muito contestado e produzindo muito pouco eu queria fazer apenas um ponto de comparação aqui porque o Domenico Torrente chegou lá no Flamengo e colocou os peixe grande tudo no banco velho Arrascaeta não vinha jogando bem Everton Ribeiro não vinha produzindo em seu limite máximo também e foram para o banco e exatamente nesse momento que eu tô fazendo o vídeo que o Flamengo tá jogando contra o Fortaleza quem começou no banco a partida foi o Gabriel Barbosa cara que foi o maior artilheiro do Flamengo na temporada passada um cara muito importante que metia gol todo jogo só que nessa temporada vem deixando um pouco a desejar e tem o Pedro pedindo espaço então o que que ele fez colocou o Gabriel Barbosa no banco e deu oportunidade para o cara que tá no momento melhor que é o Pedro só que no Cruzeiro isso não acontece o Enderson Moreira não tem bola bola no saco para colocar um Léo no banco para colocar um Henrique no banco para tirar o Marcelo Moreno e dá oportunidade para o Thiago e eu bato na tecla aqui novamente dá oportunidade para o Vinícius Popó até porque o Thiago não tá tão bem assim também aparentemente cara coloca o Popó para jogar o menino foi artilheiro na base todo campeonato pela base do Cruzeiro Popó metia gol a rodo o menino cheira a gol dá uma oportunidade para ele titular deixa ele mostrar do que é capaz mesma coisa com Caio Rosa que sempre foi um destaque ali pela ponta esquerda convocado para seleções de base Marco Antônio mesma coisa e sabe um ponto muito importante disso aí esses meninos já jogaram muito tempo junto no sub-20 do Cruzeiro então não é nenhuma loucura por exemplo você dá oportunidade para o Marco Antônio de 10 e um Thiago de centroavante ou Marco Antônio de 10 e um Popó de centroavante esses caras já jogaram juntos conhece a movimentação um dos outros e facilita muito no momento ofensivo ali para achar um companheiro em melhores condições de gol então assim tem que ser ousado tem que ter bola no saco sabe tem que ter vontade de mudar a situação do Cruzeiro e o Anderson Moreira eu acho ele muito apático nessa parte é muito seis por meia dúzia sai volante entra volante sai ponta esquerda entra ponta esquerda tem que mexer um pouquinho mais nesse elenco do Cruzeiro tem que tentar criar alternativas novas e esse é o ponto que eu defendo caso o Anderson Moreira saia do Cruzeiro que um novo técnico talvez chegaria para dar uma bagunçada sabe criar um pouquinho mais de competitividade dentro do elenco e com isso uma vez que as posições não estão asseguradas para ninguém talvez o nível em geral do elenco do Cruzeiro suba uma vez que eles vão ter que lutar ali dia a dia nos treinamentos para conseguir essa vaga titular no time então o ponto é esse se o Domenico chegou ontem no Flamengo já colocou a Rascaeta Everton Ribeiro e Gabriel no banco porque com o Anderson Moreira não pode colocar Léo Henrique e Marcelo Moreno queria saber da opinião de vocês use os comentários aí para expor a sua opinião o seu ponto de vista para que a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero lero de torcedor para torcedor beleza eu fico por aqui um abraço tamo junto é nóis e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti